Oi, Hare Krishna! Estou aqui hoje para falar sobre menstruação e fluxo prânico. Uma amiga minha, a Milena, já tinha pedido para eu falar um pouquinho sobre isso aqui. E aí, ontem, hoje, aconteceu uma história aí com um post de uma empresa de absorventes naturais, ecológicos e tal. E aí, eu pensei, estamos no eclipse, né? De repente, é um momento, entre eclipses, né? Achei que é o momento de tocar um pouco nesse assunto, que é um pouco polêmico para algumas pessoas, mas para outras, eu não estou aqui tanto para polemizar, e sim para tentar organizar e explicar um pouco uma informação importante, que vem do Ayurveda, um pouco do yoga, assim, não tanto do yoga, porque mais do Ayurveda, eu acho, que pode ajudar as mulheres a favorecer o fluxo menstrual, né? E ficar mais saudável a longo prazo. Então, primeiro eu vou contar os fatos. Na época, né, a Milena tinha pedido, tinha me contado que tinha uma empresa fazendo um absorvente tampão para você transar durante a menstruação. E que, acho que é a Enciclo, vamos dar nomes aos bois. A Enciclo criou uma empresa, um bagulho que você usa para você transar e não vazar, assim. Bloqueio, dois erros aí, bloqueio de fluxo e ação no contra-fluxo. Eu já vou explicar sobre os fluxos planos, mas primeiro eu vou contar o bagulho todo, que eu acho importante também. Depois, ela me contou de um exercício que uma pessoa falou para diminuir o fluxo menstrual. Eu fui ver esse vídeo e a pessoa achava que era interessante você menstruar pouco para poder continuar tocando a sua vida, tal. Ela feliz da vida, comentou que só menstruava meio copinho e um dia só e estava super ótimo. Mas isso foi daquela época. E aí, ontem aconteceu da Coril, não sei se estou falando o nome certo, que faz as calcinhas lá da Bela Gil. Eu comecei a seguir a empresa muito por causa da Bela Gil. A Bela Gil é uma pessoa de referência para várias coisas. E aí, de repente, apareceu esse post, ela estimulando o sexo durante a menstruação. E fala, além do estimular, ela estava chamando de tabu quem não tratava isso com naturalidade. Então, além de estimular o sexo com a menstruação, ela estava um pouco questionando a não naturalidade disso, que é muito mais sério do que você propor o sexo durante a menstruação. Mas o fato que se chamou isso de tabu ficou muito delicado. Eu me senti muito, com o conhecimento que eu tenho, eu me senti muito assustada. E falei para a empresa, assim, olha, não é muito bem assim. Fiz um comentário, ele rendeu, as defensoras da marca estão até agora. Ele falando comigo, eu dei um tempo de falar com elas e vim aqui fazer o vídeo. E quem tem interesse, quem tem os méritos de receber essa informação, vai receber. Quem não tem, em alguma hora, em algum momento, chega, né? Mas por que eu estou dando nome aos bois? É só por um motivo de que nem tudo que é ecologicamente correto, eco-sustentável, necessariamente é saudável. Que são o caso dessas empresas, né? Que eu falei, a menina do posto do yoga também é uma empresa de calcinha absorvente. Então, assim, eles usam o discurso ecológico, mas não necessariamente estão usando o discurso de... Estão preocupados muito com a saúde da mulher em si. E estão, não só para essas empresas, mas sempre tomar cuidado, assim, com o discurso que está vinculado na marca. Mas agora vamos aos bois ayurvédicos e que nos interessam. Vamos falar dos fluxos prânicos. É assim, tem cinco... Vou tentar ser simples, né? Vocês sabem, coisas complexas. Vocês chegam lá no Google, no canal do Tiago e pesquisa lá. Me deu um calorzinho aqui. E pesquisa lá. Tiago tem falando tudo isso que eu estou falando. Tiago, com certeza, tem mais de um vídeo sobre o assunto. São cinco vais, que eu estou chamando de fluxo prânicos. Aí tem o Prana vai, o Dana vai, o Viana vai, o Samana vai e a Pana vai. São as energias de Prana. Prana não é matéria. Eu posso chamar o próximo de respiração, mas é só para fazer uma metáfora, mais ou menos, porque é um pouco parecido. Mas não é o nosso corpo em si. A ciência, hoje em dia, não sabe ainda lidar com isso, porque tem aquela história que é muito... Estudo em laboratório, com corpo morto. E aí já não tem muito Prana. Então, assim, o Prana coordena tudo. Coordenação motora, coordena todos os outros Pranas. O Dana é tudo que gera movimento acima do coração, mais ou menos. Então, tipo, piscar de óleo, tossir, espirro, bocejo. Viana é as coisas mais periféricas, é a circulação sanguínea, atividade física. Samana vai, é o processo digestivo e de absorção. E a Pana vai, é tudo que vai para baixo. A menstruação, que é o que vamos falar, vou tentar ficar focada nela para não fugir muito. Ela faz parte da galera que vai para baixo. Então, quando vem esse conhecimento, assim, essa sugestão do Ayurveda de você, quando você está menstruando, ficar em casa, ficar quieto, não trabalhar, é... Você diminuiu o fluxo do Viana, vai, quando você está trabalhando, você está fazendo um monte de coisa, você está ativando um outro sistema de ventilação, de circulação de energia. E quando sugere para você ficar parado, é para você diminuir um para poder favorecer o outro e favorecer o fluxo para baixo. Parte dos problemas que as mulheres têm hoje em dia, tipo endometriose e mioma, são causados pelo retorno do fluxo. Ou seja, o apanavaio não estava ali 100% apanando para baixo e favorecendo o fluxo para baixo. E aí, principalmente endometriose, que é nitidamente um retorno do fluxo. E o mioma é um fluxo intenso que também não está saindo direito ali por algum motivo e está se acumulando em forma de tecido. E é por isso que, pelo menos de nós, vocês sempre vão ouvir e falar, gente, tenta ficar em casa o máximo possível. Claro que não precisa ser uma coisa, assim, super chocante. Gente, talvez um dia eu faça um vídeo da minha história, como já está um vídeo longo aqui, já está sete minutos, vou deixar para um outro momento. Alguns alunos, o pessoal que está com a gente na sala de aula, eu conto um pouco como foi essa minha, não nem descoberta, adaptabilidade, né? Foi o primeiro ano que eu fui para a Índia, aconteceu várias coisas nos meus períodos menstruais lá. Então, eu meio que, em muito pouco tempo, eu tive que fazer essa fase de transição. Mas vocês podem fazer essa... Eu sei que é difícil, né? Você mudar a sua vida. Como é que eu me organizo? Eu sou professora, por exemplo. Como é que eu vou ficar quieta? Isso requer, assim, pensar, observar. Só, no caso, falar com um terapeuta para te ajudar a reorganizar. Pelo menos para aqueles dias, ou pelo menos um, dois dias de fluxo intenso, você se organizar de uma maneira que você favoreça o apana e deixe os outros pranas mais descansados. Uma que é muito comum, que todo mundo fala, por exemplo, é de você comer mais leve, que aí você favorece o menos uso do samana, vai, entendeu? Tudo que os outros usam menos. Tipo, eu, por exemplo, eu estou aprendendo flauta. Eu não toco a flauta durante o fluxo menstrual, porque a flauta, eu estou usando o ar para cima, eu estou, tipo, atrapalhando o que é para baixo. Estou tentando dar exemplos. E a atividade física, por exemplo, né? Que é, tipo, coordenação motor. Tudo que ativa muito um outro sistema prânico, atrapalha um pouco a pana. E o momento da menstruação, sei lá, é dois, três dias, assim, tipo, deixa o apana, apanar para baixo, deixa o apana fluir. E o ato sexual durante a menstruação é justamente também contra o apana, né? Porque além de você estar gerando fricção no tecido, que pode, aí são várias outras coisas que não é exatamente a questão do fluxo prânico, né? O processo de fricção, mas você está jogando energia para cima num lugar que naquele momento precisa de apoio para descer para baixo. Amanhã, para quem está vendo esse vídeo hoje ou hoje, quem está vendo, enfim, sexta-feira, a gente vai, tem uma live que a gente vai fazer mais específico sobre sexualidade. A gente pode abordar mais isso. O Thiago vai estar comigo nessa live, vai ser lá no canal do YouTube, por volta de umas 5 e meia. Vai ficar gravado para quem depois quiser ver, quem quiser o link, manda mensagem, se foi depois, assim, né? Que eu posso tentar achar. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu tentei explicar de um modo simples esse processo da menstruação, o porquê ficar paradinho. Isso é tipo conteúdo para uma série, mas, assim, pelo menos o primeiro vídeo já está saindo e, aos poucos, eu vou tentando falar mais sobre isso. Tem a história das... Que eu nem comentei um pouco, né? Da menina do yoga que quer menstruar menos. Aí tem toda a questão que quantos dias é um fluxo menstrual saudável. Mas ficou grande. Acho que 10 minutos para mim já deu. Obrigada por quem ficou aqui até o final. Compartilha aí com quem você achar que vai se beneficiar com essa informação. Não estou aqui querendo ofender nenhuma outra linha que pense ao contrário. Estou aqui só vibrando o que eu acredito. Está certo? Ali, Krishna, fiquem com bem. Música Música Legenda Adriana Zanotto